Salve, salve galerinha! Galera, direto ao ponto, atendendo aí as solicitações, hoje nós vamos testar aí no modo espelhamento da Samsung, no modo DEX da Samsung, o jogo aí Arena Blackout, tá? Vira e mexe alguém me pergunta aí, Junião, testa aí pra gente o Arena Blackout, será que fica legal a imagem? Será que roda bacana? Será que dá pra mapear? Já ouvi alguns pedidos e eu meio que enrolei, enrolei e hoje eu decidi fazer esse teste aqui pra mostrar pra vocês aí como vai se comportar o jogo, qual que é a experiência, qual que é a impressão que tive Então eu tô aqui com a bagunçada montada e peço desculpa já de antemão, o espaço aqui é limitado, a bancada é pequena e a gente nem sempre também tem coragem de organizar tudo, tá? Dessa forma eu acho que fica mais caseiro, né? Fica mais próximo da realidade, tá? Negócio meio enfeitadinho demais, né? Não sei se é tão legal assim, tá? Então tá aqui, ó, Galaxy S9 Plus, tá? Um monitor aqui de 15.7 Full HD É, o Hub aqui da Baseus, né? O Hub não precisa ser da Baseus, mas tem aqui um Hub da Baseus, né? Teclado de uma mão, tá aqui o mouse, esse mouse aqui que tá sobrando é onde eu tô controlando aí o OBS E vamos para o que interessa, vou tá trocando aqui, é... para o espelhamento, tá? Vale lembrar que essa qualidade de imagem que vocês estão vendo aí é exatamente a qualidade que eu tenho aqui no monitor, tá? É exatamente ela, não tem perca nenhuma, tá? Então vamos abrir aqui, ó, Panda Mouse, o jogo já tá aqui instalado Então, vamos abrir Tá, vamos abrir aqui, ó, Panda Mouse, né? É meio enroladinho aqui Próximo, 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 próximo Sendo muito sincero, eu achei chato essa parte aqui Até você, tipo assim Até você começar A jogar demora uma semana Mas Quem joga esse jogo Deve estar habituado com isso O mapa 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 O manual Core再见 O mapa Ele troca O mapa The Galaxy S9 O mapa O mapa O mapa O mapa Então para você que estava na dúvida aí, se roda, roda bem, roda muito bem, dá para mapear tranquilo, inclusive com panda gamepad, mas eu costumo falar, já falei isso em outros vídeos, a experiência de jogar espelhado é muito mais, muito melhor, muito mais melhor é complicado, muito melhor, muito mais fluida jogando de teclado e mouse. E eu acho que aí a diversão fica completíssima, tá joia pessoal, o vídeo foi esse aí, era mais para mostrar a galera que sim funciona, dá para se divertir, dá para roda muito bacana. Puta que pariu. Então é isso aí, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, a gente se encontra aí com certeza num próximo vídeo e eu fui. Tchau.